Lay, Lay, Lay No Hoje acaba, Pay, Pay, Pay É com muita bira em nada nada nah Hoje acaba, Indo com New Face Me nourrísse tudo o gripe coque mama No, No, É com muita bira em nada no CP que tem skate é com muita bira em nada no Bota rima e reto é com muita bira em nada no No, No É com muita bira em nada no É com a birra nada não É com a birra nada não Se pegue a mão, é com a birra nada não Se pegue a mão, é com a birra nada não É com a birra nada não Tchau domingo, hoje é 7 de dezembro 2010 Diz gesto só por três horas New Face Auditzi Sou só pra bailar, churk Vem com o grupo de bailar, churk Breakdance, se bobo bailar e beat assim tá bom Lora, o número da fonta 3267824 E acaso se bobo não sabe bailar? É com a birra nada 5,4, o número da 7,4, o número da O número da muted